Música A próxima é a match número 37 Na manhã de 90 kg, Rupi, Ronda 2 Represente do Pakistan, Muhammad Inam Represente do Azerbaijão Em representação do Pakistan, Muhammad Inam Em representação do Azerbaijão, Kanan Aliyev Obrigado. 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 Bir kere. Böycem daha. Tartıştı. 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 Bir tane beş saniye var. Tart bir tane. Tart. On saniye. Bir kere bir kere. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!